Fala galerinha gamer, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma dica rápida de Mass Effect Andromeda. É como a gente consegue adquirir esse patchzinho aqui. É fácil, é simples você conseguir esse patch. Basta você apenas iniciar algumas conversas com a Sub, que é aquela co-piloto da Tempest. E ela vai te passar uma missão onde você vai precisar escanear a Tempest atrás de algumas coisas estranhas que estão acontecendo dentro da espaçonave. Você vai escanear toda aquela partezinha da frente, onde é o quarto da Sarah Rider ou do Scott Rider, certo? E você vai encontrando pedaços de comida, migalhas. E então, você vai escaneando toda aquela partezinha do corredor ali, da parte de baixo do primeiro andar, no caso ali da Tempest, até chegar onde fica o Nômade, ok galera? E lá vocês vão encontrar outras migalhas de comida. E logo depois que você escanear todas as migalhas de comida, vai ser liberado para você comprar uma armadilheira. E essa armadilheira você vai adquirir ali na parte de desenvolvimento da Tempest. Quando você conseguir comprar essa armadilheira, você coloca ali naquele local onde nós encontramos aqui o patch. E em seguida, você pode fazer algumas missões e aguardar para que a armadilheira pegue o bicho misterioso, que no caso é o patchzinho ali. Tá ok galera? Então, depois disso, o Willy vai ficar aqui, dentro deste quarto aqui, para você brincar e tirar uma brincadeira com ele de vez em quando. Ok galera? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho